Música Fala galera, Capitão Fran aqui pra mais um plantão Lower Decks Nova News E primeira coisa aí, feliz 7 de setembro pra todo mundo, aproveita o feriado Não se metam em confusão, aproveita o feriado, é isso aí E vamos lá, chegamos aí, tivemos a estreia da quarta temporada de Lower Decks Estrearam ao mesmo tempo hoje, o primeiro e o segundo episódio da temporada Mas esse plantão vai ser só do primeiro episódio, amanhã entra o plantão do segundo episódio Gente, o nome do episódio é Tuovix, ou Tuovix de novo, Tuovix ataca de novo Pelo menos foi alguma coisa assim que o Paramount Plus traduziu Que é uma referência ao episódio Tuovix lá, certo, da Voyager Então Tuovix de novo, né, então Tuovix de novo, tá Então tá aí, a gente vai ter muita referência da Voyager desse episódio com esse nome Fala Mas vamos lá, gente Quem escreveu esse episódio foi o criador da série, o Mark Mahan, tá Aliás, dá pra ver que sempre que é ele que assina o roteiro da série Dá pra ver que o humor vai ser muito referencial, bastante referências a os acontecimentos das séries antigas Enquanto quando é outras pessoas, como foi o caso do segundo episódio, o humor é mais de situação que os nossos lower decks se colocam, né Mas de qualquer maneira, vamos lá, quem dirigiu esse episódio foi o Barry J. Kelly Barry J. Kelly que tem crédito aí em vários episódios Ele foi o supervisor da diversão de 14 episódios ao todo, então ele tá aí assinando Mas ele não dirigiu sozinho, de acordo com o episódio, o Jason Zurek que já dirigiu 9 episódios Foi quem também dirigiu esse episódio, então tivemos dois diretores aí para o primeiro episódio do Ofics Gente, a história, sem spoiler, basicamente é que a Cerritos tem a missão de levar a Voyager Que acabou de ser reformada depois da sua viagem de mais de 7 anos lá pelo Atlante Delta Para a Terra, para fazer parte de uma exibição Então, os oficiais da Cerritos vão lá fazer isso O Boimler, o Rutherford, o Hanson, eles estão encarregados disso Enquanto eles estão fazendo esse transporte, a gente vai ter a história B Que aquela orquídea estranha que fez com que o fundício Tuvok e o Nilex Meio que vai parar no transporte, a hora que a doutora Tiana e o engenheiro-chefe Billups Eles estão se transportando, o que acaba fazendo com que a mesma situação aconteça Então, a Capitã Freeman, certo? O Jax e a Tendi Estão lá na nave, tendo que lidar com a situação de novo, de um segundo caso de Tuviks Enquanto o pessoal lá tem que levar a Voyager E é claro que vai dar problema, porque o Boimler está sofrendo uma crise Por causa que o Hanson fala que ele vai ser promovido a Tenente E isso faz com que um monte de loucuras aconteçam na nave E aí vem todas as várias e várias, não tem como listar, gente As diversas referências que a gente vai ter As várias e várias situações que tivemos durante a série Voyager Então, muita referência Se você é fã de Voyager, gente, esse episódio é pra você, viu? Vou falar que é pra você, tá? É interessante a gente ver que a Gabrielle Ruiz Que interpreta Chilin Ela veio pra série, né? Então, ela não tá no segundo episódio, tá? Infelizmente Mas a gente, ela que apareceu a primeira vez lá no Dois Barcos Que era aquele episódio que mostrava o Lordex de várias naves durante a segunda temporada No final da terceira temporada, a gente viu ela sendo transferida lá pra Serritos Agora, então, ela tá aí O interessante é que na temporada passada ela tinha patentes normais no uniforme dela Agora ela tá com uma patente provisória, que é a mesma patente que os maquis usavam Pra quem não entende o que era aquele negocinho que os maquis usavam Era uma patente provisória da frota Como se você não é oficial da frota, mas você tem uma comissão provisória Então ela tá com uma comissão provisória que nem os maquis usavam lá em Voyager Basicamente é isso, tá? Eu gostei do episódio, achei o episódio legal Eu gosto do Lordex, gente Eu gosto do humor do Lordex Eu gosto das situações de Lordex Eu não sei se o Lordex deveria ser canon Mas como todo mundo falou, depois que o live action Aliás, eles até comentaram a situação que teve aí Junto com o pessoal lá de Stranger Worlds Mas a questão é que Depois de eles terem caso de live action Sim, é obviamente canon Eu pessoalmente brincaria fora do canon Que nem vai ser essa terceira temporada de Short Tracks Que não vai ser canônica Eu teria fora do canon pra eu poder ir à loucura completa Mas, de acordo com eles, é canônico Então tá aí, tudo isso é canônico A gente sabe que a Void realmente vai parar no Museu da Frota, né? Mas então, eu gostei Curte, comenta, compartilha Fala pra mim o que você achou do episódio E até amanhã Falou, galera!